Hora de Volta a Flandres. Depois, no último episódio, não temos conseguido ganhar a Milan-San Remo, ano passado ganhámos com o Rui Oliveira, isso é que importa. Hoje vamos fazer a Volta a Flandres. Eu tenho que sair até para cima nestes três momentos, tal como Mori, Desbetiola e Rui Costa. Eu estou muito confiante para a Volta a Flandres. Eu tenho que alterar aqui que o João Almeida está... João Almeida não é para vir para aqui, então. Se tem o Rui Oliveira, para que é que vem o João Almeida? Não, mas vai vir o João Almeida. O Ringo é que sai, acho eu. O Ringo tem menos de empedrado. O meu ciclista vai ser um dos favoritos. Tenho 77 de empedrado e vocês já sabem o resto da carta, não preciso estar sempre a dizer. Não, 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 não. Já ia fazendo aqui porcaria e ia simular a corrida. Quero jogar, como é óbvio. Quero alterar, já. Então vamos lá para a corrida, já sabem a alteração que eu fiz. A Volta a Flandres com uma corrida com 270 km. Eu vou tentar não gastar quase energia nenhuma até o segundo ponto de reabastecimento porque depois é que começa a corrida a sério. O problema é que às vezes há ataques antes, depois só tentar controlar. E, como nós já sabíamos, temos seta totalmente para cima. O problema é que os outros que era suposto, o Mohorich, Betiol e Rui Costa estão com setas para baixo, o que não era suposto. Pelo menos o nosso ciclista teve a sorte. E fizemos aqui um setor e isto já começou a partir. Eu só estava aqui a acelerar e isto partiu logo. Somos 94. O Olavo Coito está a meter ritmo. Já não está lá muito bem. Pá, pelo menos vamos tentar manter aqui uma vantagemzinha. Um grupo grande, tem 51. Está a 40 segundos de nós. Meteu já o Rui que quase está a trabalhar. O próximo a protegemos vai ser quem? Vai ser o Rui. Oliveira. Pá, não sei se é uma boa opção. Não sei se devia ser ele ou o João. Não, para o último setor antes da zona de reavencimento. Vou meter aqui o ritmo alto com o Rui Oliveira para ver se isto parte. É muito difícil. Acho que o Rui Oliveira nem está lá na frente. Está aqui ao meu lado. Não deu, mas alguém meteu o ritmo por mim. Energia do João está melhor do que a do Betiol. Não sei se foi uma boa opção já ter metido a proteger-me. Ok, o Betiol vai ajudar a meter ritmo. Já vi que ele não está lá muito bem. O João Almeida continua a proteger-me. Nós já estamos a meter ritmo mesmo para controlar, não é? O ritmo alto. Aqui os 80. O Vanderpool já está a atacar 63km para o final. Nós vamos continuar aqui com o nosso ritmo. Não vale a pena estarmos a ir a estas explosões. Já sabemos que ele não vai aguentar até o fim, por isso também não nos vai fazer diferença. O grupo ainda está demasiado grande. 125 ciclistas. Já estamos aqui quase a chegar ao Utqvar-Monte pela primeira vez. Desde que eu estou a controlar. Bora lá, Betiol. Isso, o grande ritmo Betiol. Bora, 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 bora. O Vanderpool está aqui à frente. Estão 3 da treca, olha a impressão minha. Estavam 3 da treca e não estão a ajudar. Bem jogado. O Betiol pode descer para o Xen de novo. Bora, vamos manter-nos aqui na frente. Estava o Stuyven. Não consegui ver quem era. E o Pedersen. O Pedersen está a atacar de novo. Para mim este ritmo está mais que bom. Não está nada mais que bom. Bora, Betiol. Bora, bora, bora. Estamos aqui só na roda do Betiol. Este setor é muito complicado. Ainda é longo. Por isso, de certeza que há aqui muitos ciclistas que vão já começar aqui a sofrer muito. Somos 111. Vamos ver quantos é que vamos ir no final. Vou ter que descer para o Xen para ele tomar o gel. Ui, Dylan estão-nos a atacar com o Jasper Suiven e Michael Matthews. Ainda continua a estar bem. Eles são burros. Tipo, estamos com o apelotão vai dar grana ainda. Bora, João. Aguenta-te. Aguenta-te um bocadinho. Ok, tenho que dar o gel vermelho ao João. O problema é que ele ainda nem tomou o azul. Bora lá, João. Toma. Bora, 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 bora. Não deixa o ritmo baixar. Somos 37. Minha equipa continua toda aqui. Baixar um bocado o ritmo para ver se eles não ficam para trás. Isso. Bora lá. Esta curva é muito perigosa. Ui, é para o Paterberg e eu tive que travar completamente e estamos todos bloqueados. Ok, o ritmo não vai ser alto aqui, acho eu. A não ser que... Não, não vou atacar. Ui, Casparaz Green ficou para trás. Bora, meu Rorich. Continua. Meu Rorich, continua. Acontece o seu ritmo monstruoso. Ptl já está a acabar. Que tática perfeita que fizemos na nossa equipa. Já estão a atacar novamente. Eu vou continuar aqui no grupo. Ainda não está na hora. Ui, estas curvas assim... Ei, entrou em beida mal. Vou entrar em beida mal colocada. Agora vai ser difícil. Pelo menos estou ao pé do 30 e do Pitcock. Ah, mas tenho aqui um espaço aberto. Bem jogado aqui ao pé do Stibar. Campanerto, não bloqueias, faz favor. Ei, isto vai partir ali. Oh, João. Fecha o espaço. Ei, o João está a deixar abrir o espaço tão maluco. Ok. Meu Rorich está todo acabado já. João. Ei, a sério? O que é que ele está a fazer? Eu vou jogar na calma. Calma, calma. Temos de ter calma. Ainda faltam 40 km. Temos é 37 segundos de vantagem. Bora, João. Trabalha, trabalha. Meu Rorich não trabalha. Já estás para trás. A Loto Soudal está-nos aqui a ajudar. Bora, bora, bora. João Almeida, quando quiseres, passa pela frente também. 32 chunes de vantagem. Dá para fechar. Vamos para o Taitenberg. Bora, 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 bora. Vou fechar aqui. É mais fácil, é melhor. E não nos leva atrás, pelo menos. Bora, bora, bora. Vandard está a atacar. Vamos ficar aqui só na roda destes. Onde é que está o Vanderpool? Ah, o Vanderpool também já não está aqui. Este grupo está a 50 segundos. Fogo. Já estamos a um minuto. Estão aqui equipas contra ciclistas? Eu não vou estar aqui a trabalhar sozinho. Já tive um bocado a trabalhar sozinho. Sei que posso perder por causa disto. Mas tem que ser frio. Já estão a fechar espaço, bora. E a Quick Except tem aqui um a ser protegido em vez de estar a trabalhar também. Eu vou pensar que vão ganhar assim. Cruz Verde. Não sei se é ciclista, mas o meu ciclista é que gosta desta subida. O ciclista adora esta subida. 2.5km a 5%. Com este empedrado. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Mais duas pedaladas, chegas lá. Olha, olha aqui. Ai, 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 que isto está difícil. Eles estão aqui à frente. Esperem por mim um bocadinho, se faz favor. Ok, acho que vou morrer na praia. Calma. Nesta curva dá para fechar, bem jogado. Bem jogado. Grupo de Elite completamente. Ainda temos o Casparaz Green lá à frente. Ele cá há pouco tinha ficado para trás. Ele já não deve estar com a energia noção melhor. Ainda estou com a energia completa. Faltam 25km. E o Antunes também já não passa pela frente. Temos que ser mais inteligentes que o jogo. Bora. Ai, estamos quase a ser apanhados pelo grupo de trás. Ai, que isto está muito dividido. Está tudo muito equilibrado hoje. Mas continua a ser o Vanderpool e o Vanarte a trabalhar. Não, não é? Pedra-san ataca. Ele está com a energia infinita ou aqui? Ah, ok. Já acabou. Vanderpool. Kung. Vai também só a Rantecrank Enders, senão vou aproveitar para recuperar a energia aqui. Recuperar a minha vermelha. Bora, bora, bora. Estamos quase no... Estamos quase naquela subida coincida. Não me estou a lembrar do nome. Vamos aproveitar esta curva. Isso. Não me empurro, só como senão... Ah, Udkvarmont. É isso mesmo. E Colbrelli vai tentar atacar e nós... Vamos responder ou não? Respondemos ou não? Eles respondem para mim. Bora lá. Isso. E contra-ataque. Contra-ataque. Ninguém está lá à espera. Bora, bora, bora. Ok, acho que ganhei. A partir daqui já ganhei. Para mim a vitória está a mim. Obrigado. Foi bom. Foi bom enquanto durou esta união neste grupo. Fim de segundinhos. Vamos tentar golear um bocado. Já temos uma Lombardia. Já temos um campeonato do mundo. Porque não uma volta a Flandres. O inferno do Norte. O inferno do Norte é o Pari Robi. Bora lá, bora lá. Dá o gel todo e dá uma puxada aqui até o fim. Só para mostrar mesmo quem manda. Para mostrar que temos fáceis. Parar aqui um bocadinho e já foram. 16 km a sol acho que dá energia. E lá atrás o Pedersen já ficou. Já não há nenhuma equipa com dois elementos. Achou? Ah Bahrein. Colbrelli e Dylan Tunes. Ora lá, esta curva é perigosa. Não vamos arriscar muito agora. Estamos na frente. Não vale a pena. Se caímos perdemos tudo. Provavelmente. E vamos lá para o Paterberg. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Agora fiz bem. E bora lá passar o Paterberg aqui como se não fosse nada. Só 360 metros. Isso. Ok. Pensava que ia acabar. Mas já acabou. Já acabou. Lá atrás tem o Van Aert a trabalhar. Mas não é fácil de fechar espaços para o campeão do mundo. Agora é quem? Van Der Poel, Azgrin e Van Aert eram os que eram há bocado. O Azgrin já esteve para trás. Não sei como é que ele está com tanta energia. Temos 26 segundos de vantagem. Nossa energia dá. O problema é que se formos apegados não temos vermelha. Mas lá atrás também não há coordenação. Falta Van Der Poel, Tata. Não tem muita carga a dizer. Temos 20 segundos de vantagem. Não é fácil de manter. Mas nós somos muito bons no plano. Com seta para cima. Vou ter que baixar o ritmo. Já vi que a nossa energia está a baixar muito rápido. Ainda faltam 6 km. O problema é que eu estou a ver o grupo de trás são 10 ciclistas. Se eles estiverem organizados os 40 segundos não é nada. 5 km. Estamos a conseguir manter aqui as vantagens. 39 segundos para o grupo grande e 23 para o Van Der Poel. Nossa energia acho que está boa. Acho que vai durar até ao fim. Neste ritmo dá. Querer acelerar um pouco para ter certeza. Mas eu vou deixar assim. Enquanto eles não me tirarem mais tempo. É muito difícil eles fecharem espaços para mim. Sou bom em contra-relógio. Eu vou no plano. Muita resistência. 3 km. Já posso ir a dar ao máximo. Ui 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 ui. 30 segundos. Estou a ver aquele grupo. 2 km. Temos tempo. Temos tempo. Bora bora bora. Continuo a acelerar. Ah Van Der Poel está a fechar o espaço. Van Der Poel está aqui atrás. 12 segundos. Será que ele tem muita energia ainda? Será? Não. Não tem suficiente. Vamos ganhar. Que. Vitória. 5 km para o homem na frente. Esta não é a nossa melhor vitória da carreira. Mas é de perto. A melhor vitória foi a dos mundiais ou da Lombardia. Nem sei. Da maneira como foi feita. Que vitória do campeão do mundo na Flandres. A frente de Mathe. A frente de Mathe o Van Der Poel e Valt Van Aert. Fogo. Será que o vencedor da Flandres consegue ganhar o tour? Boa questão. Pogacar este ano devia ter feito isso. Mas acabou por não ganhar nenhum. Mas esteve perto. Ficou em segundo... Não. Ficou em segundo num e na Flandres chegou em quarto. Perdemos aqui as cerimónias de pódio. Mas isso também não é importante porque somos o rei da Flandres. Mas estava tudo com sete desde para cima. Menos o Caspar Asgrino que por acaso tinha dito que ia ter sete para cima. Que corrida que ele fez. Valt Van Aert ainda a apanhar o Van Der Poel. Valt Van Aert foi segundo. Jasper Steven foi terceiro. Grande vitória do meu ciclista aqui na Flandres. Continuamos a ser o melhor do mundo. Também é óbvio. O que é que melhorámos? Empedrado 79. Já temos quase 80. Bem jogado. E acho que não melhorámos mais nada de específico. Hill. Temos 80. Não sei se já tínhamos ou se não. No próximo episódio temos Paris Roubaix. Vai ser fantástico. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.